Você sabia que os juízes brasileiros são os que mais julgam em todo o mundo? Entre as ferramentas para agilizar os processos e ganhar tanta produtividade estão os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Por causa disso, é preciso refletir sobre a conciliação do futuro. Quem tem ação tramitando na Justiça Federal, Estadual ou do trabalho pode conciliar. Basta que uma das partes do processo registre a intenção de fazer um acordo. Essa é a forma mais rápida, barata e eficaz de resolver uma demanda jurídica. Rápida porque a conciliação resolve tudo de uma só vez. Barata porque as partes evitam gastos com documentos e deslocamentos aos fóruns. E eficaz porque os dois lados chegam à solução dos conflitos e saem ganhando. A fórmula só não se aplica nos casos de crimes contra a vida e situações previstas na Lei Maria da Penha. No ano passado, na Semana Nacional de Conciliação do CNJ, foram quase 284 mil audiências. E em 53% dos casos, houve acordo. Para o ministro Marco Aurélio Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, o caminho é esse. Há outro caminho em tese. Nós podemos ficar discutindo aqui, na teoria, muitas outras opções. O mais plausível, factível, é a mediação, é a conciliação. São os centros, as centrais de mediação e conciliação. E essas práticas, elas vieram no mundo inteiro, no mundo inteiro elas vieram para ajudar o judiciário em momentos de crise. O ministro ainda apresentou números sobre a atuação dos magistrados nos tribunais. Os brasileiros são os que mais julgam em todo o mundo. O dado fechado de 2013, dezembro de 2013, é 95 milhões de ações. É mais. Hoje nós temos mais ações. Processos baixados em 2009, vejam lá isso, por gentileza. 25 milhões, 26 milhões. Então, 2009, 2010, 2011, de 24 a 25 milhões. Em 2012, 28 milhões. Em 2013, que é o último dado do CNJ, 27 milhões, 28 milhões. Nós somos o juiz que mais produz em todo o mundo. Nenhum juiz de nenhum país do mundo produz tanto quanto nós. Nós somos os juízes que mais produzem em todo o mundo. Número de sentença, número de audiência, número de pessoas ouvidas, o juiz federal, o juiz estadual e o juiz do trabalho. Nós somos a magistratura que mais produz em todo o mundo e não damos conta do recado. Para Marco Aurélio Bozi, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania revelam que é possível ter alta produtividade nos trabalhos. E sabe como? Um juiz que faz audiências, obviamente, de conciliação, equivalente a 58 varas cíveis da Justiça Estadual. Um juiz que faz o número de audiências de conciliação por 58 varas cíveis. São números no Conselho Nacional de Justiça. E nós, dentro do Sijus, nós conseguimos realizar o número de acordos que nós realizamos com sentença homologatória, quer dizer, consumado. Acabou-se 20 varas cíveis. O ministro chegou a citar uma sentença que proferiu no início da carreira, mas que não resolveu o conflito entre as partes. Foi confirmada em tudo quanto é grau de jurisdição aquela sentença, que tinha até, eu acho que um texto, uma parte, um texto em alemão. Belíssima sentença. Sabe o que aconteceu? Foi a pior sentença que eu dei na vida, porque na frente do fórum, depois de ter sido intimado, no fórum de concorda, até hoje, mas, afinal, quem conheceu o fórum de concorda, o fórum antigo, até hoje, do lado, tem uma farmácia que tem dois furos na parede, tapado com massa, com reboco. Porque as famílias se pegaram a bala, depois da minha brilhante sentença. Sentença que foi confirmada em todos os graus de jurisdição. Eu não fui capaz de perceber, de ter sensibilidade, de prever que aquilo poderia dar o que deu. Graças a Deus não morreu ninguém. O magistrado acredita que a paz é fruto da justiça, mas ela depende diretamente de uma solução amigável dos conflitos. Eu lembro que eu, na área de família, eu realizei, eu acho que umas cinco, seis audiências para não separar um casal. No final, o casal disse assim, doutor, se o senhor não nos separar, nós vamos para outra comarca. Eu era muito jovem, com a formação descendente italiana, católica. Então, são métodos... Na família, é um método adequado. Você separa o casal, mas você consegue fazer quase sempre. Quase, não falei sempre. Quase sempre você consegue fazer com que o casal saia dali não reconciliado, não vão voltar a viver separados, divorciados. Mas não saem dali inimigos. Então, você tem um local mais adequado, com técnicas. Ali as mesas são redondas. Você tem um ambiente mais agradável. Então, isso tudo já deixa a pessoa um alívio para aquela pessoa. Quando ela chega e ela encontra esse ambiente tão favorável, realmente é uma conversa, é a tal da escutativa, né? Da pessoa realmente ser escutada do que ela realmente tem a dizer. Então, só de estar ali, só de conversar, ela já fica mais tranquila, ela já sai mais feliz. Muitas vezes ela pode não ter totalmente o que ela queria, mas ela está ali preparada. Então, os centros vão estar preparados para atender essa parte da população que procura a Justiça Federal.